Bom dia queridos, dia a dia em família chegando mais uma vez, estamos estudando as quatro estações do casamento, já estudamos a primavera, o outono, o inverno e hoje nós vamos completar esse ciclo falando sobre o verão do casamento. E o texto que nós escolhemos para meditação está em Provérbios 30 a 25 e lá diz assim, as formigas são um povo sem força, todavia no verão preparam sua comida. Ellen White diz que alcançar a devida compreensão da relação matrimonial é obra da vida inteira, os que se casam e ingressam numa escola onde nunca nesta vida se diplomarão. Testemunhos seletos, volume 3, página 95. As fases do casamento avançam com o correr do tempo, mas podem ser simultâneas também, o que acarreta muita instabilidade, pois o casal pode ir da primavera ao inverno numa fração de momentos. Todo casal precisa aprender a ter paciência e entender que sem investimento não há crescimento e que o tempo por si só não conserta defeitos. É necessário ter as atitudes certas. Agora em seguida nós vamos para a estação do verão e ver como ela significa para nós um ideal a ser perseguido. Nessa fase do verão, as características do casamento são as seguintes. Em relação às emoções, felicidade, satisfação, realização e união são presentes. Em relação às atitudes, existe confiança, compromisso em crescer, a tranquilidade. Em relação às ações, a comunicação acontece de forma construtiva, os cônjuges aceitam as diferenças. Eles participam de seminários, leem livros, crescem espiritualmente. Isso permite que o clima do relacionamento se torne confortável, que haja união, em que haja apoio mútuo e muita compreensão. Na estação do verão, os sonhos da primavera se realizam. Os casais desfrutam de muita satisfação em suas realizações. Eles resolvem conflitos de modo positivo e, tendo aceitado suas diferenças, procuram transformá-las em recursos em prol do relacionamento. Marido e esposa têm uma crescente sensação de cumplicidade. O verão é a vivência da maturidade, quando a certeza de que a primavera passa, mas o outono e inverno também. Na verdade, emocionalmente falando, estacionamos onde queremos. Então, você decide em que estação você vai colocar a definição principal do seu casamento. Música Música